oi oi tudo bom conta para o panel como é que é seu nome e ara e qual presente está querendo de natal e você está agradecendo o papai e mamãe direitinho vai passar de ano muito bom agora me dá uma resposta na pergunta que eu vou fazer se você fosse dar um presente para todas as crianças do mundo qual presente que você daria não precisa necessariamente ser brinquedo qualquer coisa é amor carinho e brinquedos e roupas uma moradia para quem precisa muito bom dá um beijinho aí tchau